Eu corto o cabelo, agora eu tenho que acostumar com esse cabelo todo na minha cara, né? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Museu Invisível e hoje nós vamos estar conversando sobre Frankenstein da Mary Shelley. Frankenstein, ou O Moderno Prometeu, foi escrito pela maravilhosa da Mary Shelley e foi publicado em 1818. A Mary Shelley, ela foi filha do famoso escritor William Godwin e da ativista feminista e escritora também, Mary Wollstowcroft. Isso é uma das pequenas teorias, assim, para o fato de que a primeira edição de Frankenstein, lá em 1818, foi publicada em anônimo. Ter sido uma escolha da Mary pra, tipo, a fama de Frankenstein não ser por causa que ela é filha de dois escritores muito famosos, né? Então ela ia querer esse anônimo de mata aí pra ela ser reconhecida pela obra em si. Mas também a gente não pode descartar o fato que ela era uma mulher escritora em 1800 e que não estava publicando um romance, né? Tipo, um romance romântico. Frankenstein, isso não é novidade pra ninguém, é conhecido como o grande clássico, um dos grandes clássicos do horror, né? E ao mesmo tempo ele é muito famoso também por ser o primeiro livro de ficção científica e a Mary tem esse apelido de a mãe do sci-fi, né? Eu também me atraso a dizer que apesar de ser um gênero moderno, né? E uma estética moderna, a gente foi avaliando, né, todos os elementos e fomos encontrando esses elementos até em obras antigas que Frankenstein pode ter sido o primeiro Dark Academia por aí por causa que tem muito elemento que se define por Dark Academia. Se ele fosse publicado nos dias de hoje, a gente falaria que ele é um Dark Academia. Então eu vou chegar lá ainda, tá? Calma, fica aqui no vídeo que você vai ver. Esse vídeo também não contém spoilers, tá bom? Se eu não avisei ainda, essa resenha não contém spoilers. Eu acho bem legal já começar essa resenha falando de como o Frankenstein fugiu porque foi um rolê, assim, muito louco. Eu acho muito legal essa história, é uma das minhas histórias favoritas, assim. A Mary Shelley e o Percy Shelley, que é o marido, foi o marido da Mary Shelley, eles estavam indo passar as férias em Genebra. Eles foram pra Genebra pra passar as férias com os amigos, né? Eles foram lá encontrar os amigos deles, assim, que entre esses amigos, ninguém mais, ninguém menos, tem que o Lord Byron, que é um dos poetas mais famosos da Inglaterra e do mundo, e o John Pellidori, que também escreveu um clássico, que é o vampiro com Y, que depois foi inspirar o Brun Stoker a escrever Drácula. Enfim, nesse rolê aí, eles foram lá a Genebra, num lago lá famoso, que eu esqueci o nome. Tinha um plano, né, pro verão, que foram todos pra água abaixo, porque foi, assim, inusitado e inesperado que Genebra tava com um clima horrível, tava, tipo, chovendo, altas tempestades o tempo inteiro, e isso fez com que eles ficassem confinados no castelo lá, que eles estavam ficando, que eles estavam ficando, tipo, no castelo, não sei o que. E aí, né, naquele TED lá, preso, perdendo o verão deles, um deles deu uma ideia. Vamos escrever uma história de terror. Acho que foi o Lord Byron. Vamos fazer uma aposta. Quem escreve a melhor história de fantasma? E aí, eles começaram a escrever, e aí a Mary começou a escrever Frankenstein, por causa dessa aposta, desse rolê aí. E daí surgiu o Frankenstein, essa aposta, e também o vampiro lá do Polidori. Mas, enfim, qual que é a história de Frankenstein, né? Em Frankenstein, nós vamos acompanhar a vida do Dr. Frankenstein. Ele é um jovem muito ambicioso, que ele deseja criar essa marca no mundo, assim, da medicina, querendo criar algo revolucionário. Ele quer criar algo que vai acabar com toda a dor, assim, humana de perder alguém que você ama. Que é, basicamente, trazer os mortos de volta à vida. Não é surpresa, não é spoiler pra ninguém, né? Que o Dr. Victor Frankenstein consegue, depois de muito estudo, depois de muitas tentativas, ele consegue, ele tem sucesso nisso. É, tanto que tem a famosa frase, que foi a primeira frase, foi a primeira frase que a Mary Shelley escreveu pra Frankenstein. Não é a primeira frase do livro, tá? Mas a primeira frase que ela pensou pro livro, que foi, foi numa sombria noite de novembro, que eu contemplei a consumação da minha obra. Porém, ao se deparar com a sua criação, ele fica horrorizado, assim, com o que ele fez. E ele decide abandonar essa pobre criatura, assim, no mundo. Ele finge que não viu, sabe? Finge que não fez nada. Tenta seguir a vida, mas é óbvio que as coisas não vão ser assim, né? Mas o resto é spoiler. Eu devo confessar que Frankenstein me surpreendeu. E não me surpreendeu de um jeito de, tipo, eu achei que eu não ia gostar e acabei gostando, porque, se não ficou claro, eu amei esse livro. Mas foi num sentido de, tipo, eu achar, eu não esperava que essa era a trajetória do livro. Eu achava que o livro era sobre alguém que foi ambicioso demais e criou algo, né? Tipo, quis desafiar as leis da física, quis além e criou algo ali. E isso acabou dando extremamente errado. E a coisa saiu de controle. E aí ele tem que agora consertar seus erros. Eu achava que era isso. Tipo, a Doutora Frankenstein tem que, agora, impedir esse monstro de causar a destruição em massa. Eu achava que era isso, tipo, um filme de slasher, sabe? Uma história de slasher. E não é. O que a Mary Shelley criou é tão melhor do que o que eu tava esperando. Ela escreveu uma história sobre ambição, claro. Mas também sobre abandono, solidão, traição. E eu acho que fica muito claro, uma vez que você conhece a história da Mary Shelley de onde ela tirou tudo isso, assim, sabe? As coisas da vida dela que ela baseou, assim, e usou pra escrever Frankenstein e desenvolver a história de Frankenstein. Eu acho que é bem conhecimento comum, mas se não sabe, vai saber agora. Que o Victor Frankenstein, o protagonista dessa história, ele é baseado no marido dela, no Percy, né? Com quem ela tinha um relacionamento bem intenso e turbulento, por assim dizer. Ela começou a escrever Frankenstein, ela escreveu Frankenstein um pouco depois, assim, que ela perdeu um filho. Dá pra ver toda essa dor, né? Que ela tinha representada na história de Frankenstein, no romance. Gente, se vocês estão gostando desse vídeo, por favor, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Se vocês gostam de resenhas literárias, eu leio de tudo, mas principalmente clássicos e fantasia. é minha onda, mas eu leio de tudo. Tô sempre experimentando qualquer coisa. Também falo muito sobre escrita e storytelling no canal, eu sou escritora. O meu canal é legal. Se inscreve. Me ajuda a chegar em 1k. Tô sempre querendo chegar em 1k e eu nunca chego em 1k. Frankenstein, assim como a Mary Shelley, obviamente, faz parte do movimento romântico, né? Então, o romantismo. E muito do gótico, porque Frankenstein é... da literatura gótica, se deriva do romantismo, né? Por exemplo, muitas características se entrelaçam. A gente encontra muitas características como sentimentos exercebados, melancolia, idealização de sentimentos como amor ou medo, egocentrismo, entre outros, né? E é claro, eu quero muito falar sobre os elementos que a gente encontra aqui, porque a gente pode chamar a Frankenstein de Dark Academia. A gente tem um jovem que ele é muito, muito, muito ambicioso. Ele é fascinado pelo conhecimento e ele coloca o conhecimento, assim, a busca pelo conhecimento acima de tudo e de todos. E no final, toda essa ambição, toda essa fome por conhecimento o leva à ruína. O Dr. Frankenstein, ele valoriza muito o conhecimento dos antigos como o Paracelsus ou o Albertus Magnus, acho que é o nome do cara, que são alquimistas muito famosos que, na época que o Frankenstein está se passando, aqui em 1800, né? A alquimia já foi descartada, a alquimia já é, tipo, um absurdo, já é, tipo, não, esse rolê não rola, não existe. A medicina já está ali estabelecida para se desenvolver para a medicina que a gente conhece hoje, sabe? E ele se prende nesse conhecimento dos antigos, ele estuda, mergulha fundo ali. Conversar sobre mortalidade e pensar em trapacear a morte, vencer a morte, trazer mortes ao vivo, vida eterna. Converse de mortalidade foi o grande objetivo dos alquimistas, da alquimia, a imortalidade, a super mortalidade era o grande pilar da alquimia. Era algo que, na época de 1800, chamaram de louco, por isso. E até mal visto, porque a morte é para ser aceita, enfim. O espacinho aí pelo antigo e a obsessão pelo conhecimento são elementos de Dark Academy. sem falar que são personagens que estão inseridos ali numa burguesia, elite, né? Que tem privilégios. Todo elemento que a gente encontra em Dark Academy. Oi, gente, rapidinho, eu tô editando o vídeo aqui e eu percebi que eu pulei uma parte do roteiro e é uma parte que eu realmente não queria que ficasse de fora do vídeo. Eu acho que ela é bem legalzinha se chamar, apesar de ela ser curta. É a hora que tinha que ter aqui, então voltei. É sobre o outro título do livro, né? Porque o livro foi publicado com dois títulos, é Frankenstein ou o moderno Prometeu. Você que escolhe. O livro, ele tem muitos paralelos com o mito do Prometeu, né? Lá da mitologia grega. É um homem que, levado por ambição, ele desobedeceu a Zeus, né? Traiu a Zeus e apresentou o fogo aos homens. E por conta disso, como castigo por essa sua ambição, né? Ele foi acorrentado numa montanha e foi destinado a ter sempre uma águia indo se alimentar do seu fígado e toda noite o fígado dele regenerava pra de manhã a águia ir lá e comer o fígado dele e de noite regenerava e ficava nesse looping eterno, nesse castigo, nessa tortura eterna. Se você pegar a história de Prometeu e comparar com o Frankenstein, você vê que o Dr. Victor Frankenstein ele é pra ser esse Prometeu, né? O moderno Prometeu. Então, só achei legal voltar aqui pra comentar sobre isso com vocês. Agora, de volta pro vídeo. Sobre a escrita, a escrita da Daenerys Shelly é uma escrita muito viciante e ela é muito fluida. É um livro pequeno, mas, assim, sei lá, é rápido. Eu enrolei um pouco, mas era a minha cabeça, sabe? Tipo, que não tava tão boa assim. Mas sempre que eu pegava o livro pra ler, eu lia muito e eu esqueci que eu tava lendo. É enrolado o livro, ele não é parado, tem sempre alguma coisa acontecendo e os relacionamentos dos personagens são muito intrigantes, os diálogos são muito bons. tudo flui muito bem. Agora, eu não vou dizer que é um livro fácil de ler, eu não vou falar que, tipo, ah, se você tá começando a ler clássicos, vai pra Frankenstein imediatamente. Talvez, eu acho que você tem que se conhecer muito, assim, mas, né, eu não sei, assim, sabe, de verdade. Eu diria que ele tá num nível intermediário, meio como, tipo, Morro dos Ventos Uivantes. E, principalmente, assim, se você tá lendo, quer começar a ler clássico em inglês, é um nível bem intermediário, porque é um inglês antigo, né, tipo, não antigo, antigo, mas 1800. Então, assim, mas eu achei simples, em geral, sabe, eu achei bem, uma escrita bem simples, bem comercial, assim, de se ler, e, além de ser linda, né, então, tipo, eu adorei, Esquida Merchelli, é muito, muito, muito bom. Aí vem a pergunta aqui que não quer calar, né, dá medo, Frankenstein, porque, afinal, né, é o clássico do horror. Eu não sei se eu sou a pessoa mais confiável pra falar, eu sou muito suspeita, porque eu amo filme de terror e livros de terror, histórias de terror em geral, e eu cresci com isso, então, acho que eu já tô meio, tipo, anestesiada pra susto, eu não tenho muito medo de histórias de terror, mas eu, de verdade, acho que não dá medo, tipo, pra quem tem medo de terror, pode ler Frankenstein, porque, eu acho que o verdadeiro horror em Frankenstein é as ações humanas, entendeu, não é, tipo, essa coisa do sobrenatural te assusta e fantasmas, essas coisas, é muito diferente, não é, não é sobre isso. Frankenstein foi cinco estrelas favoritadíssimo pra mim, virou um dos meus clássicos favoritos do terror, eu tô, tipo, ah, por que eu não li esse livro antes? É bem o tipo de história que eu sou apaixonada, e a Mary Shelley, ela é uma escritora maravilhosa, eu ainda quero outras coisas dela. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não esquece de se inscrever e deixar seu like aqui no canal, por favor, me ajudem a chegar um cá, eu sei que o canal tá meio pitadinho, mas eu tô voltando aos poucos, comenta aí embaixo se vocês já leram Frankenstein, se vocês têm vontade de ler, se vocês leram o que vocês acharam, quais são seus clássicos favoritos, o que que eu devo ler de classe, de conseguir, eu gostaria de saber, e também, eu quero perguntar pra vocês, vocês sabem, assim, qual que é a melhor deputação de Frankenstein, porque eu tô nessa busca de saber qual que é a melhor deputação de Frankenstein, eu assisti uma, que é a com o Robert De Niro, que ela é, ok, mas, não achei melhor, eu espero que tenham melhores, então é isso, eu vejo vocês na próxima, tchau! Tchau!